MCRDRS na voz, mais ou menos assim ó E no reflexo da minha juju Bate a revoltada e se spawn no cu E nunca teve nada em ninguém E os quer atrasar o meu também Mas lembro bem, minha mãe me falou Abre o olho, filho, por favor E muitos vão querer te derrubar Falar que é teu amigo pra tentar te atrasar Mas olha só, irmão, Deus pôs a mão Me protegeu de todo vacilão Que muitas vezes quis me apunhalar Tento apagar meu brilho pra parar de incomodar Mas lembro bem o que me falaram Que o meu brilho ia incomodar Atrapalhar quem está na sombra Até os invejosos mal de mim ia falar Nunca dei bola porque falaram de mim Foi sempre assim minha mãe que me ensinou a ser E pra crescer Deus me botou no caminho Pois irmão, se andar sozinho você nunca vai vencer E pra crescer Deus me botou no caminho Pois irmão, se andar sozinho você nunca vai vencer Então eu eu PerETH e se andar sozinho você nunca vai vencer